Bem, o Hulk vai falar agora a respeito do contrato da Copasa, da relação Copasa-Prefeitura de Cataguas. O que você sabe sobre essa situação toda, Hulk? Bom, isso demanda, inclusive, Celso, uma pequena história. Na década de 70, o governo militar, no final de 60, princípio de 70, ele estabeleceu que os estados poderiam formar uma empresa de saneamento estadual para cuidar do serviço de saneamento nos estados com o apoio da Funasa. E isso foi feito em Minas, e todas as cidades que quiseram aderir ao programa, teriam o seu serviço de água conduzido pela Copasa. O nosso contrato, que foi assinado em 73, venceria em 2003, 30 anos depois. A rigor, o serviço de saneamento básico, ou os serviços essenciais básicos, eles estão estabelecidos na Constituição, como serviços essenciais básicos, como de competência dos municípios. O que não impede que o município terceirize o serviço de concessão ao serviço de saneamento. Em 2007, teve a lei do saneamento, que exigia que os municípios com mais de 40 mil habitantes fizessem o seu plano municipal de saneamento. Nós, infelizmente, antes disso, a Constituição estabelecia que o serviço era nosso, portanto, todo o sistema de água e esgoto das cidades, eles pertencem aos municípios. Em 2003, infelizmente, aliás, venceu, mas em 2004, a nossa então prefeita vendeu para Copasa imóveis da cidade que eram dados incomodados a Copasa no valor de 800 mil reais. São oito imóveis, inclusive, ali no PNH, lá embaixo na reta da saudade, o depósito da Copasa. Esses valores, eles entraram em julho, parte de julho, agosto, setembro de 2004, e eu até hoje não consegui descobrir o destino desses 800 mil reais na época. Depois disso, veio a lei do saneamento, que deveria ser feito um contrato, um plano municipal de saneamento, que não foi feito, entendeu? E teve, inclusive, na época era o Taciso o prefeito, teve uma tentativa de negociação, o que eu sou radicalmente contra, porque o serviço que a Copasa se propunha era de tomar posse do nosso sistema de água e esgoto. E isso eu não posso aceitar, porque esse patrimônio, ele pertence à cidade, e ninguém tem direito de vender esse patrimônio para Copasa. Então, nós fizemos muitas representações na ocasião, entendeu? E, infelizmente, em 2011, trazendo mais para perto, em 2011, foi feito um contrato esdruxo, ilegal, inconstitucional com a Copasa. Ele está abarrotado de ilegalidades, tem, inclusive, muito imbecil por aí, eu sou um imbecil, mas não sou burro, mas tem imbecil que se chama de advogado, que chega a dizer, diz em público que o tal contrato é um instrumento jurídico perfeito. Como é que pode um instrumento jurídico perfeito ter várias cláusulas que contrariam o Código de Defesa do Consumidor? Você não pode, por exemplo, promover um aumento absurdo de preço, que é o que aconteceu. A gente pagava R$ 13,80 por ano pelo serviço de coleta e manutenção de rede de esgoto, Então, passamos a pagar hoje 50% do nosso consumo de água pelo mesmo serviço, coleta e manutenção de rede de esgoto. Não citei tratamento. Inclusive, mais recentemente, alguns, eu não sei, eu não devo ser daqui desse planeta, talvez, Porque eu entendo que o que está errado no contrato, além do próprio contrato, que é um contrato, na minha opinião, nulo, um contrato que nasceu morto, ele é natimorto, que poderia ser facilmente contestado por qualquer prefeito que tivesse na veia a intenção de atender os interesses da comunidade e não se corromper, não entregar os destinos da cidade a elementos de fora que querem usurpar a nossa cidade. Esse contrato teve gente querendo que fosse negociado negócio de esgoto, parar de cobrar esgoto. A Copasa está com todo o direito de cobrar a tarifa que ela cobra hoje de esgoto, diferentemente da taxa que a gente pagava para a prefeitura, hoje a gente pagava uma tarifa. Essa tarifa já custou para a gente, desde 2011, já custou para a gente cerca de R$ 750 mil por mês, isso dá R$ 9 milhões por ano, já custou para a gente mais de R$ 50 milhões. A troco de quê? De ruas esburacadas e serviço que eu acredito que talvez eu vá morrer e não vá ver serviço de tratamento de esgoto, mas, no entanto, a gente está pagando esses 50% só e única e exclusivamente por conta do contrato que foi assinado em 2011 pelo senhor, na época, o atual prefeito Willian Lobo. Gente, existe uma série de mentiras nesse negócio. Eu conheço o contrato, já li o contrato e não tem uma linha do contrato que diz que a prefeitura é obrigada a assinar contrato com a Copasa. Isso ainda existe. O que existe lá era uma obrigação de se fazer audiências públicas e a gente discutir o que seria melhor para a nossa comunidade. No entanto, como já havia um compromisso do prefeito com elementos de fora da cidade para assinar esse contrato com a Copasa, Então, ele teve a obrigação de assinar, desconsiderando o interesse público, mas visando apenas o interesse próprio. Inclusive, fazendo uma coisa que eu acho bom para quem recebeu, que foi o assalto, mas péssimo para a cidade, porque isso já custou 10 vezes mais o valor que foi gasto. Ou seja, ele recebeu 6 milhões por um patrimônio que vale mais de 150 milhões, entendeu? E nós já pagamos, já tiramos do nosso bolso mais de 50 milhões só em tarifa de esgoto. Ou seja, fomos feitos de besta e mesmo assim o nosso povo ainda teve a dignidade de voltar com esse elemento para a prefeitura. Então, o que é que eu vou fazer, né? As contestações continuam, eu vou juntar esse material todo e mandar para a Corregedoria Federal e para a imprensa de toda forma, entendeu? Porque eu quero saber onde é que eu estou errado e entender que um patrimônio da nossa cidade tem que ficar na nossa cidade, rendendo, dividendo algum recurso para a prefeitura para cuidar dos problemas da cidade. e não forçar que nossos gestores fiquem mendigando auxílio a deputados em Brasília ou Belo Horizonte. Está certo? Alguma pergunta? Não. O povo de Cataguase paga por um serviço não realizado. O que você acha disso? Não, essa história é errada, Celso. O povo não paga por um serviço não realizado. Se entupir qualquer rede de esgoto em Cataguase, a Copasa é acionada, ela tem a obrigação de ir lá e resolver o problema, porque ela recebe 50% do consumo de água da pessoa para fazer isso. O que ela está na conta de cada um, todo mundo pode ir lá lá, o que se paga é o serviço de coleta e manutenção de rede de esgoto. A Copasa nunca, jamais cobrou da população pelo serviço de tratamento de esgoto. Ela não faz tratamento de esgoto. Então, ela não tem que cobrar. Quando for cobrar, é mais 50%. Entendeu? E tem coisas nesse contrato que as pessoas não estão sabendo, mas quando for fazer o tratamento de esgoto, que eu não sei se vai durar daqui 20 anos ou 30 anos, cada residência em Cataguase tem que instalar uma caixa de gordura, mais ou menos uns 80 centímetros de altura, em cada imóvel. Você tem que rasgar a sua casa, furar o buraco, pagar a mão de obra e fazer essa instalação, que vai te custar aí de 600 a 2 mil reais, dependendo, ou mais, dependendo do seu imóvel, antes de jogar o esgoto na rede para tratamento. Isso ninguém está sabendo, mas isso está lá no contrato. E quando se fala que foi obrigado a assinar, isso é mentira. Estou dizendo com todos os M's que puder. M, I, N, T, I, R, A. Mentira. Ninguém é obrigado, tanto é que tem várias cidades aí que não assinaram até hoje. Aí eles falam assim, ah, está pagando multa. Não tem multa nenhuma que pagar nada. É lógico, se você tem, tem despesas que você já faz o serviço, igual o caso de Cataguase, que roubava 3,80, que eu acho muito pouco por ano, ele saiu fora dessa despesa de manutenção de rede de esgoto e passou para a Copasa. Economizou um dinheiro. Mas saiu de uma despesa aí de 50 mil reais por mês para dar uma despesa para a população de 700 mil reais por mês de tarifa de esgoto. E essa tarifa, ela é devida com a Copasa. O único jeito de você sair fora dessa tarifa é fazendo o que faz, o que se pode fazer com o contrato, que é anular o contrato. Tá ok. Falou, Antônio Routo. Tchau, Antônio Routo.